Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vlog. E no vlog de hoje eu vim trazer a Noite dos Fogos aqui em casa. Como vocês sabem, eu moro no interior da Bahia e aqui o São João a gente sempre comemora. Por causa desse coronavírus não vai ser muito comemorável não, mas como a gente tem reunido aqui em família, eu moro junto com a minha família, graças a Deus, minha família toda mora aqui. Então vai ter São João pra gente, tá? Só a gente mesmo. E teve Noite dos Fogos, pra quem não sabe é como se fosse uma espada que a gente tá tocando. É tipo um... o povo chama bisourinho aqui. E eu gravei a introdução do vídeo naquele dia, só que eu perdi, acabei perdendo a introdução do vídeo. Aí eu tive que gravar agora que eu tô editando, tá? Então vou largar de enrolação. Olha, com segurança, tá? Gente, eu sei que espada é proibido, tá? A gente tocou aqui no nosso terreno mesmo e foi amarrado em um varal pra não ir pra casa de ninguém, pra não correr o risco de machucar ninguém, só pra gente ver mesmo, se divertir. Então deixa aquele like, tá? Aqui no São João eu vou gravar mais. Só o nosso São João, sem aglomeração. A nossa aglomeração é a gente mesmo, que a gente vive aglomerado, família inteira. Mas enfim, deixa o like, se inscreve aqui no canal, pra não perder nenhum vídeo, tá? O quê? Explica aí, Didil, como é. Aqui é o seguinte, nós pegamos aqueles barros do sabão e soca nesse tubo, dentro dessa criança. Depois nós bota... Não, primeiro é uma preparada pólvora. Você arruma um enxofre, um salito e um cavão de... Mano, aí não é bom, que é mais levinho, é bom. Aí você encerra um tubo tamanho cinquenta, cinquenta centímetros, não, é grande demais, dez centímetros. Bota barro na frente, depois você bota pólvora e barro no fundo. Aí você fula aqui, você tá indo furar aqui, e bota pólvora e encosta o zóio pra ver se tá beleza. É, aí depois só botar pólvora e acender. Encosta o zóio. E sai na frente. E tchau, obrigado. E vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Olha aí, criança, olha aí. Tchau, obrigado. Pera aí que eu vou botar no tripé. A gente queria que ele andasse, só bom. Pera aí, Leandro. Pera aí, Leandro. Ah, não, paga não. Ali não paga jeito nenhum. Paga não. Paga não. Aí vai furar. Vai furar uma põe. Vai furar uma põe. Vai, pega. E tu, Daniela? Pegou o fio igual Pegou o fio igual Só pegou O fio tava acendendo o fogo apagou Ah, pago Fio, 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 pago Coep cybersecurity não saiu para lá não foi mesmo a cobra não então Leandro o bicho voltou vamo pra minha direção parece que não gostou vamo pra lá vamo pra lá vamo pra lá vamo pra lá só acordei o cara tá pintou? da família da família da família só na frentinha tá bem lá sempre filhos vai vai vamo pra lá 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 aah vamo pra lá vai vai quebrar vai quebrar vai quebrar e que grasa vamo pra lá vamo pra lá vamo pra lá vamo pra lá Música 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 E aí 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 Ui Caramba Então, gente, vocês viram aí a noite dos fogos Foi muito, muito engraçado Dei muita, muita risada Ninguém se machucou, não se preocupe Não foi pra casa de ninguém, não queimou ninguém É tudo só uma diversão Da gente no São João mesmo E no São João vai ter essa diversão aqui A gente só tava se preparando pro São João Que não vai ser um São João Como o do ano passado Mas o importante é que a gente tá todo mundo junto Toda família junta De quarentena Reunida e tudo mais E o que importa é isso, eu tô em família, tá todo mundo com saúde Todo mundo resguardado aqui E é isso que importa Então, deixa o like, curtiu Eu sei que ficou um vídeo meio estranho Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Porque eu vou postar mais esses tipos de vídeos Mais minha vida real Porque eu acho que eu sou uma pessoa real Eu sou blogueira Eu faço coisa de cabelo Coisa de maquiagem Mas eu também sou uma pessoa que convive em família Que tem problemas Que fala errado Igual a gente fala Engasguei com a minha própria saliva Igual a gente fala aqui na Bahia, tá? Mas enfim Enfim Deixa o like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.